é cremoso agora chegou a experimentar né a essa vasilha que essa tigela aqui ó se eu lembrar vou tá deixando o link na descrição e se não tiver na tela final tá se quer feito de casca de coco aqui vou tá fazendo o canjicão cremoso eu sou Moisés Reis convido para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito no canal aí beleza aí no canjicão aqui deixei de molho aqui ó aí já faz 24 horas aqui tem o creme de leite tem o leite condensado e o canela em pau o leite foi dois litros de leite aqui vindo direto do tem que empurrar né eu reservei quase um litro aqui ó a gente tá adicionando se precisar é eu vou tá colocando o canjicão Ah tá esqueci de falar que já foi cozido também além de ficar de molho tem que você tá cozinhando ele coloquei na panela de pressão tá colocando o creme de leite aqui ó o leite condensado o canjicão foi 250 gramas né aí o leite foi 175 gramas o leite não o leite condensado é de 175 gramas 75 gramas e o creme o creme o creme foi 200 gramas agora vou adicionar um pouco de açúcar vou tá colocando uma xícara de açúcar aí se precisar eu vou tá colocando mais uma pitada de sal para realçar o sabor é para o doce não ficar enjoativo tá gente se realça o sabor agora vou tá batendo o amendoim olha aqui já bati o amendoim o amendoim aqui foi na fase de um copo de 300 ml vou tá deixando agora incorporar para ele ficar cremoso olha aqui como que ele ficou cremoso aí depois que ele ferver você vai deixar abaixar o fogo né deixando o fogo baixo para engrossar assim ó para ele ficar cremoso agora chegou a experimentar né ah essa vasilha que essa tigela aqui ó se eu lembrar vou tá deixando o link na descrição e se eu não tiver na tela final tá isso aqui é feito de casca de coco olha aqui cremosidade deixa seu comentário aí o que 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 você achou quando você for fazer o seu esse ficou delicioso também olha aqui é muito bom tá super delicioso agradeço a você ter assistido aí e deixar seu comentário seja sempre vindo aí beleza tá muito bom